O empresário de Mato Grosso, Francisco Serafim de Barros, de 60 anos, chega esta noite por volta das 8 horas a Campo Grande. Ele foi preso em Cuiabá, acusado de ter encomendado a morte do filho, Fábio Leão Barros, de 40 anos. O advogado da vítima conversou com a equipe da TV Record em Cuiabá. Em questão de 3 anos, 4 anos atrás, ele ganhou um prêmio da loteria, ele ganhou 28 milhões e 800 mil reais. Então ele foi receber em Brasília, foi ele e o pai dele. Eles estiveram lá na sede da Caixa Econômica e por ocasião do recebimento, como ele não tinha conta, foi depositado na conta do pai dele. E eles iam trabalhando em família, adquiriram bens e iam tocando a vida. Passado aí um ano, um ano e pouco, ele solicitou a devolução do valor ganho para o pai, oportunidade que o pai dele não negou essa devolução. Com isso, iniciou uma batalha judicial, uma investigação que vem tramitando há mais de 60 dias, quase 90 dias, onde tem falta, interceptação telefônica e outros tipos de investigações, e que acabou desengropando no pedido da preventiva. E foi decretado pela Justiça do Mato Grosso do Sul, a prisão preventiva de seis pessoas. Os dois homens, o empresário e o outro filho dele, Fabiano Leão, que seria o comparsa do crime, serão levados para a sede do Garras, aqui em Campo Grande.